e como ficou a olhada com o conforto para ele que de estar parada tá desconfortável né imagino mexendo nele o preto eu acho que ali é o limite do do mexer não tem mais a aquela parte preta é só aquele pontinho mas o olhão e aí você vê que quando ele pisou no chão essa pressão jogou né ele aumentou saiu essa pressão para o casco né para sair essa pressão de dentro do casco fala galera tudo beleza com vocês beleza renato e só voltamos aqui fazer um retorno aqui nesse animal como vocês estão vendo aí ele mal tinha uma broca para quem já assistiu os vídeos de essa abertura sabe que o renato abriu tá eliminando a broca nem nada então hoje é o dia do retorno a limpeza nem o casqueamento e o mesmo clássico o caso como é que tava ele cresceu bastante não deve fazer alguns dias já faz um dia já um trabalho estava uns 50 dias e mais ou menos e cresceu bem pesar que nós também é um pouco mais frio mas ela cresceu bem isso é bom tem facilidade de crescimento né então normalmente na época de frio né renato o caso que tende a crescer menos é mesmo para economizar energia aí então ele produz economiza mais energia e mexendo aqui ó a vez acontece a como é que é um prego no cavalo aqui ó tá liberando com a na terra próxima cerca é igual pneu de carro né renato se os pneus furam por que que não também o casco isso é incrível E aí é o é coisa o Então vamos ver também se essa vai ter curado a bacteira na aeróbica. A gente vai fazer a limpeza, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos limpar esse pretinho aqui. Uma broquinha também. Tem essa região aqui normal dessa broquinha aqui. A maioria não limpa. Alguns pontos, algumas partes tá bem grande, então vamos fazer a limpeza. Se não ela já vai pra dentro da parte interna do casco, né? Que ela bloca o cavalo manca, né? Por causa da infecção que cria o casco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá beleza também. Bem branquinho lá, tá firme. Aqui também tá bem, bem externo essa parte. A parte que já não aparece mal rachado. Pra mim assim já, como é que fala né, já deixa tranquilo. Agora é só aguardar aí o crescimento, cada casqueamento vai tirando aos poucos né, se conseguir controlar a broca seca ali e a bactéria. A gente vai, conforme vai crescendo, vai tirando aos poucos de núnico quebrado. É isso aí pessoal. Vou mostrar aí pra vocês o retorno então, que tá tendo resultados. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.